Danilo tem 14 anos e veio ao Palácio dos Leões conversar com o governador Flavio Dino sobre o seu grande dom, que é tocar bateria. Ele fez uma bateria de baldes para praticar. O amor pela bateria foi quando eu morava aqui em São Luís, que eu via os pessoal tocando na igreja. Aí daí eu fui morar com minha avó, aí lá eu fui pegando balde, catar de bicicleta e montei um, comecei a tocar, aí eu me apaixonei pela bateria. Mas durante a conversa ele ganhou uma bateria novinha de presente, realizando o seu grande sonho. Uma grande emoção para toda a família e também para o seu professor de música Silas do Carmo. Dando essa oportunidade para o Danilo, com certeza irá incentivar muitos outros jovens, crianças, a quererem praticar a mesma coisa. De repente também desenvolver algum instrumento, não só na área da música, mas desenvolver outras habilidades em outras áreas. Depois de receber o presente, Danilo seguiu para a feirinha Benedito Leite para dar um show. E aí